Crianças e famílias, tudo bem com vocês? Hoje a professora Lu do MG1 voltou com uma atividade bem bacana. A nossa atividade de hoje é confeccionar um carro com caixa de papelão, com o objetivo de estimular a criatividade, a imaginação e a interação da criança. Para a gente poder brincar hoje, a professora vai precisar de uma caixa de papelão, rolinho de papel higiênico, cola e tampa, duas tampas e caixa de pizza que a professora confeccionou para fazer as rodas do nosso carro. Vamos lá? Vamos começar? Olha, a professora já pintou a caixa com tinta guache para ficar bonita, mas não é necessário você fazer isso. Vamos colar o volante para você poder brincar. A professora colou uma tampa para fazer uma buzina do nosso carro. Olha que legal, crianças! Vocês vão precisar da participação do seu pai ou da sua mãe para confeccionar o seu carro. Olha, aqui é o farol do nosso carro que a professora está fazendo com tampa de garrafa. Mas você pode usar o material que você tiver na sua casa. Pode usar CD para fazer as rodas. Agora, a gente vai fazer, colar as rodas. Você vai ver como vai ficar legal o nosso carro para a gente poder brincar. Nesse momento que vocês estão em casa, aproveitem para brincar bastante. Aproveita a companhia do pai, da mãe, dos seus familiares para brincar. Registre esse momento, mande para a professora, que é muito importante. Nosso carro está quase pronto. Está quase pronto o nosso carro. Precisa colocar mais cola para não soltar. Agora, vamos colar o outro lado. A outra roda. Olha como está ficando bacana o nosso carro. Olha como está ficando bacana o nosso carro. É fácil de fazer. Está quase pronto. Está chegando. A professora está colocando bastante cola para que não venha soltar. O professor não pintou as rodas, mas você pode fazer, confeccionar seu carro usando a sua criatividade, a sua imaginação. Olha, nosso carro está pronto. Olha que bonito. Aqui você pode aproveitar para brincar. Olha, eu vou tentar entrar dentro do carro. Olha, soltou. Mas vamos colar direito. É que tem que esperar, criança, secar, tá? Para depois vocês poderem brincar. Aqui você vai usar a sua criatividade para brincar. Você vai entrar dentro da caixa. Você vai sair. Você vai empurrar o carro. Vai usar a sua imaginação para criar a sua própria brincadeira. Aproveite e faça o gol com a mamãe em casa, tá? Regista esse momento e mande para a gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.